Há 42 anos, Santos e Vasco na estreia de ambos na Taça de Ouro 82. Um pacaembu com mais de 52 mil pessoas para ver o craque de bola Pita tabelar com Nilson Dias e vencer Mazzaropi. Esporte e determinação, 82, o ano da Copa do Mundo na Globo. Mauro Campos para Nilson Dias. Pita. Nilson Dias. Pita. Saiu um limpo. Pita. 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 Dias necamiza para o bigo ano da Terceira dos Santos. Pita e o Merda Polo.